Galera, quando se pensou que a fábula Nova Cristales iria terminar no segundo RPG, ela acabou trazendo mais um que, dentre os três, recebeu as notas mais baixas da crítica e dos consumidores. Ele é realmente o pior dos três jogos de Final Fantasy XIII? Vem comigo para o vídeo para a gente descobrir. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. Final Fantasy XIII é um RPG que perdurou por toda uma geração dos consoles PS3 e Xbox 360, ao contrário do nome da protagonista, parece até ironia. O primeiro jogo de sua trilogia foi um verdadeiro espetáculo visual, mas enfrentou fortes críticas por sua linearidade. Sua sequência então ouviu as críticas, apresentando uma ênfase maior na escolha do jogador. Ambos os RPGs têm suas falhas, mas ainda assim divertem, e sinceramente, o capítulo XIII não é meu favorito, mas realmente consigo ver mais coisas boas e gostar deles. Eis então que Lightning apareceu uma última vez, em um último esforço para provar seu valor e encerrar uma das histórias de RPG mais complexas, puxando aqui pela memória recente. E como já falei de dois dos três jogos, obviamente, a gente vai finalizar essa resenha também com Lightning Returns, e eu vou deixar os vídeos sobre os dois jogos anteriores no card aqui em cima e no comentário fixado, para você ver depois. Então já comenta aqui embaixo, qual dos três jogos de Final Fantasy XIII você gosta mais? Vamos ver qual deles é o mais querido e bora falar de Lightning Returns. Galera, a ideia de começar Lightning Returns veio exatamente logo após a última DLC de XIII e II, Hacking of the Goddess. Isso porque o diretor, Motomutori Yama, queria contar mais histórias sobre Lightning, e entendeu que a DLC não forneceu um final satisfatório para ela. O RPG foi projetado em um tempo menor do que os outros jogos da série. Isso porque a equipe não queria que os jogadores esquecessem a história dos jogos anteriores. Além do que, a equipe já desejava encerrar a série XIII antes do lançamento da próxima geração de consoles, PS4 e Xbox One. Então, esse RPG passou a ser o último jogo Final Fantasy original em consoles da sétima geração, e versões desse capítulo para a próxima geração não eram mais consideradas. Um dos principais conceitos da história por trás do jogo foi o renascimento de Lightning, como personagem aí, né? Isso foi citado como o principal motivo pelo qual o jogo foi chamado de Lightning Returns, e não XIII e III, juntamente com o desejo da equipe de atrair novos jogadores para a série. Digo isso porque Lightning Returns é quase uma inversão aí de Final Fantasy XIII em termos de estrutura de jogo. Os longos corredores e tutoriais prolongados foram substituídos por áreas enormes e progressão sem fim. O mundo de Nova Crisália, onde se passa o RPG, é dividido em quatro áreas principais. A maior parte da história do jogo é contada em cinco fases principais, que podem ser concluídas em qualquer ordem. O conteúdo restante é composto inteiramente de missões secundárias. As missões são a única fonte de crescimento da personagem, além de equipamentos, já que cada missão bem-sucedida fornece a Lightning ganhos nas suas estatísticas. Essas tarefas são divididas em duas categorias. Missões secundárias, que contém histórias curtas, e o Canvas of Prayers, que basicamente consiste em ir atrás de itens específicos e entregá-los para receber recompensas. A verdade é que é bom ter os dois tipos disponíveis, mas não há nada de realmente atrativo nas missões de busca, então muitos podem se opor a completá-las, a menos que já tenham os itens necessários disponíveis. E olha, fica uma coisa irônica, pois essas quests parecem uma maneira de incorporar tempo de jogo, só que a ideia central do RPG é de que o mundo está programado para terminar em 13 dias. Além disso, a Lightning foi nerfada até na personalidade. Era basicamente a Lightning do início de Final Fantasy XIII, perdeu as emoções, claro, ela sempre foi cisuda, calada, mas ela tinha uma profundidade emocional que foi embora aqui. Ela virou uma fanática na missão, e essa mudança de atitude dela realmente não agradou. Aí você junta isso à história, que fica bem aquém do que se viu anteriormente, principalmente na narrativa do primeiro. A história tem uma escrita, eu diria até que fraca, e a história é justamente algo que Final Fantasy mais preza. Tenho que abrir um parêntese para poder dizer que o final do jogo é uma grata exceção e é bem satisfatório, escapando bem da narrativa banal que o sucede. Visualmente também o jogo deixa a desejar em relação aos outros, mas tem um desconto nisso, pois foi necessário reformular a Crystal Tools, que não estava preparada para um RPG de mundo aberto desse jeito. Mas claro, nem tudo são pedras, e três coisas seguram bem as pontas nesse jogo. Primeiro eu cito as locações, que realmente dão vontade de visitar, de explorar, tudo muito único e bonito. Segundo, a passagem do tempo através do dia e noite, onde dá para notar que o dia a dia acontece de maneira muito diferente em cada um dos dois turnos, e isso vale a pena conferir. E por fim, a terceira e mais importante, o sistema de combate, que é a outra coisa que Final Fantasy mais preza junto da história. Se a história pode te fazer querer dropar desse RPG, o sistema de batalha é a contraparte que vai te fazer querer ficar. O sistema ATB em tempo real de 13 e 13 e 2 atingiu o ápice da sua evolução, tornando-se um sistema que requer reflexos rápidos para bloquear, esquivar e desencadear ataques efetivos. Lightning pode alternar instantaneamente entre três esquemas diferentes a qualquer momento e equilibrar as recargas de suas várias habilidades é a chave para sobreviver aos combates. O bloqueio preciso é recompensado com uma extrema suavização dos danos, então mesmo os encontros mais difíceis podem ser superados com pura habilidade se o jogador tiver uma boa habilidade. Isso torna o combate viciante e consistentemente divertido. Lightning Returns também pode ser inesperadamente difícil às vezes, e ao contrário de seus antecessores, a derrota vem com penalidades mais severas, então a preparação é essencial. E é claro, as músicas de batalha continuam ótimas, na verdade, todas as músicas desse RPG são boas, isso é algo que a trilogia 13 faz muito bem. Lightning Returns é um jogo que se esforça tanto para se reinventar que perde um pouco do que tornava os dois títulos anteriores especiais. Cada mexida que o RPG dá para inovar faz ele abraçar alguns elementos de pontos técnicos que são falhas. Sua narrativa é bem confusa e até maluca, e está tão distante dos jogos anteriores que às vezes você pensa se eles realmente queriam que esse jogo fosse tratado como uma sequência principal. A gente tem um final conclusivo para Final Fantasy XIII, e isso, galera, satisfaz bastante, ainda mais se você gostou da história e veio remando desde lá do primeiro jogo. É claro que com o início tão conturbado lá no começo da fábula nova Cristales, passando pelo bom conserto que foi mal recebido, que é o 3 e 2, e mudando tudo novamente para a conclusão da saga, é natural que as vendas entre cada uma das parcelas tenha sido sempre de queda, e esse aqui acabou virando um patinho feio. Ele é o caso do meio termo. Se conseguir engolir a história, vai gostar e se divertir muito com o sistema de combate. Além disso, a mitologia criada para o episódio 13 não gerou apenas esses três capítulos, mas outros conteúdos também, mesmo em jogos, que merecem ser lembrados, e seria legal trazer um vídeo para falar desses spin-offs, todos os RPGs. Temos Final Fantasy Type-Zero, Final Fantasy Agito e Final Fantasy Awakening, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Comenta aqui se você gostaria de ver um vídeo desses spin-offs, e é claro, se inscreve aqui no canal para não perder as curiosidades que eu sempre trago sobre RPGs, e sempre ficar ligado quando eu postar um vídeo novo sobre o assunto. Eu já estou esperando cada um de vocês para o próximo vídeo, hein? Então, um forte abraço e até lá!